E neste sábado, aqui na Via Express, em Araraquara, um veículo acabou caindo dentro do córrego da servidão após colidir com outro carro. O carro foi atingido por outro veículo, que não respeitou a sinalização de parada obrigatória e atingiu na lateral da traseira do HB20. Segundo informações, o carro pertence a um motorista de aplicativos, que estava com passageiro. Ninguém sofreu ferimentos. O córrego da servidão não conta com dispositivo de proteção como guardrail. Vários acidentes ocorreram neste local, por carros que saíram da Via Express por diversos motivos e foram parar dentro do rio. Questionada no ano passado, a Prefeitura de Araraquara disse que não tem contrato para tratar dos guardrails. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e a Polícia Civil pretende identificar os responsáveis. Ninguém sofreu ferimentos, porque você percebe que tem água ali no córrego, não é muito volume, mas tem água sim, e o carro ficou quase dentro do leito do rio, do córrego. Então, é uma situação que se ele tivesse, de repente, tombado, ficado com as rodas para cima, a situação poderia ter sido grave, apesar do pouco volume de água ali no córrego da servidão. Então, eu já me posicionei em outras oportunidades e mantenho o meu posicionamento. Eu vejo como prioridade a implantação de um guardrail, um dispositivo de proteção às margens desse córrego. Não só a parte que, se você depois observar muito de perto, em meio a essa vegetação, você vai ver que a erosão está indo em direção à via pública, mas uma proteção para evitar que esse tipo de situação aconteça, porque vários veículos já caíram dentro desse córrego. O Madalena destacou em outra oportunidade, que uma pessoa morreu não em razão do acidente em si, em razão do carro ter caído no córrego, mas o que ficou comprovado é que ela passou mal, tinha acabado de deixar uma pessoa no terminal rodoviário, passou mal e aí perdeu o controle e foi direto para o córrego. Mas se tivesse uma proteção, de repente o carro não teria despencado esse veículo aí. Então eu vejo como prioridade sim, a Prefeitura disse que não tem um contrato, que os custos são altos, mas até quando essa desculpa vai ser dada à população de Araraquara? Eu vejo que alguma coisa tem que começar a ser feita. Bom, eu sinceramente continuo defendendo o meu ponto de vista, porque administrar é elencar prioridades. Eu não sei, sinceramente, se essa é uma prioridade, diante de tantos problemas que as comunidades, cidades estão enfrentando. Então, primeiro veio a pandemia, depois tantas situações aí com chuvas, fora de, vamos dizer, fora da previsão. Então tudo isso realmente tem que ser levado em conta, né? Tivemos aí uma pandemia, tivemos que construir tantos hospitais, tá bom? E muitos governos passaram e ninguém, logicamente, encontrou condições de deixar, exatamente, quer dizer, de fazer dessa obra uma prioridade. Eu estou vendo o DJ Guiga aqui, dizendo, o Madalena faz tudo para defender a Prefeitura. Mas onde que eu estou defendendo a Prefeitura, Guiga? Onde é que eu estou defendendo a Prefeitura? Estou dizendo que uma administração tem que elencar prioridade. Talvez não seja a prioridade em Alacuara, porque nós temos situações muito, muito mais graves. Então, como a Prefeitura de São Carlos também deve ter aí outras prioridades, aquelas enchentes na região central da cidade, tá bom? É muito mais prioridade do que você colocar guarda-reio ou grado de proteção numa situação como essa. Porque a maioria dos acidentes, a grande maioria, acontece pela imprudência de motoristas. É muito pior a imprudência do que a falta dessas graças. Agora, o interessante, Luiz Antônio, viu, Chico? Viu, Ernesto? Como o Guigo aqui, eu vi essa gente, foram tão complacentes com o negacionismo, com os ataques às instituições, com os ataques à democracia, e eles são tão implacáveis diante de situações muito menos problemáticas, muito menos graves. Vocês não acham interessante, não, Luiz Antônio, esse tipo de comportamento? Como são implacáveis quando eles desejam realmente... Agora, quanto ao negacionismo na época da vacinação, tá certo? Todas as agressões contra as instituições, agressões à democracia, tudo isso é uma situação de, olha, ah, não é tão grave assim. Grave é não ter exatamente esse guarda-reio, você viu? Não estou defendendo prefeitura e prefeito, não. Estou dizendo que administrar é realmente elencar prioridades. E vejo muitas outras prioridades à frente de colocar aí guarda-reio em determinadas situações. É a minha opinião. Ué, o que eu posso fazer? Eu concordo com você, viu, Madalena. Evidentemente que no mundo ideal, gostaríamos que tivesse, sim, uma proteção ali ao entorno do córrego, né? E pode chegar o momento que a Araraquara tenha condições de fazê-lo, né? Numa outra ocasião, isso já faz cerca de 10 anos, talvez até mais, nós entrevistamos na ocasião o secretário de obras que estimou, naquele momento, vejam, um orçamento de um milhão de reais, que certamente atualizados aos valores de hoje, deve ser o dobro disso ou mais. Então não é uma obra tão simples quanto possa parecer. Não é só parafusar um gradil ali, não. Você tem que mexer estruturalmente, né? Em toda a margem do córrego, né? Com colunas de sustentação para essa estrutura. O plano ideal é que haja realmente essa estrutura. Agora, a gente está acompanhando, como você bem destacou, os custos e a dificuldade de se encontrar recursos para obras que realmente são vitais para o município de Araraquara, como os trechos que foram afetados pelas chuvas, né? E como essa grana só apareceu depois da tragédia instalada, não é? E com a mobilização federal, estadual, dois governos em início de mandato, querendo mostrar serviço. Então, essa conjuntura favoreceu com que Araraquara conseguisse levantar esses recursos, né? Certamente, do Caixa Municipal, não haveria sequer 5 milhões para fazer a ponte da Avenida 36. Quiçá, né? Colocar um guarda-reio ali próximo ao terminal rodoviário. Evidentemente que o município não pode jogar toalha. Tem que estar sempre com o projeto pronto, buscando viabilizar, né? Quando possível, uma obra como essa, porque o ideal é que haja realmente essa proteção. Eu acho altamente desejável que tenha um guarda-reio ali, mas o Luiz Antônio levanta uma questão extremamente interessante, que é o seguinte, você vai fixar esse guarda-reio onde? Porque hoje que nós temos lá, já que nós estamos falando em elencar prioridades, nós temos uma calçada que é uma verdadeira casquinha de ovo flutuando sobre um barranco. Aquilo está um horror. Primeiro você tem que resolver esse tipo de problema estrutural na lateral do córrego, porque aquilo tudo vai acabar desabando para dentro numa chuva mais forte. Nós vamos, inclusive, passar a não ter capacidade de trânsito nas laterais. Então, se você tiver aquilo estruturalmente sólido, você teria onde fixar. Eu acho que é em relação a isso que o Laxicha deve ter falado na época, porque, realmente, do jeito que está hoje, se você colocasse o melhor guarda-reio do mundo, a hora que o carro batesse, o guarda-reio iria junto com o carro para dentro do rio. Agora, tem que elencar prioridades. Numa região onde você também tem o trânsito de pessoas, aí eu vou concordar com o Chico, seria altamente desejável não só que tivesse uma barreira para não cair carro, mas uma pessoa que esteja andando naquela calçada mais do centro, rente ao rio, se ela tiver uma labirintite, alguma coisa, e perder o equilíbrio, ela cai também. Agora, dentro dessa bagunça toda que ficou a cidade e o país inteiro depois de ter que desviar tanto dinheiro para a saúde, dentro das prioridades, nós temos, por exemplo, uma superfície lunar em Araraquara. Todas as ruas estão extremamente esburacadas. Do centro ao mais longínquo bairro da periferia está tudo desmanchando. Então, a gente tem que estruturar de uma maneira que a cidade vá se recompondo aos poucos e, realmente, aí eu vou concordar com a Madalena, você tem que ter uma escala de prioridade, senão você vai ficar discutindo o recheio, a cobertura do bolo e não vai se preocupar em fazer o bolo, Madalena. Agora, e tem mais, Fernando, Ernesto, o que eu penso, talvez, não vou buscar culpados lá atrás, tá bom? Porque tem gente que vai dizer, não, está defendendo o prefeito atual, não está defendendo ninguém, estou sendo apenas realista, sabe? Como jornalista, eu tenho que ter aí o bom senso de fazer uma análise isenta, sabe? Eu acho que o erro já começou quando fizeram a Via Expressa, aquele trecho da Via Expressa. Você entende porque aquele trecho foi o único trecho que ficou sem canalização, tá certo? Quando fizeram ali aquele trecho da Via Expressa, já deveriam ter se preocupado, bom, já que não vai ter canalização aqui, nós vamos construir os gabiões, sabe o que é gabião? Não, toda aquela proteção para evitar a erosão que já está comendo exatamente a calçada. Você entende? porque você está falando só na grade aí, ali, um milhão de reais só para colocar as grades agora, para colocar os gabiões, para colocar toda a estrutura para colocar a grade, pode colocar aí três, quatro milhões brincando, 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 tá bom? Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer a você. Então, se existem erros, o erro começou lá atrás, porque quando fizeram aquele trecho, já deveriam ter se preocupado com isso. O cidadão não quer saber de quem é o erro, não. exatamente o trabalho que tem que ser feito e não fizeram. O cidadão que caiu dentro do córrego, ele não quer saber de quem é o erro, quando começou o erro. Quem está no governo tem a obrigação de corrigir erros que estão em andamento. Se tem um erro ali, algo tem que ser feito, tem que se encontrar recursos. Eu não posso concordar com vocês, eu respeito a opinião de vocês, mas eu não posso concordar, porque, repito, se esse carro tivesse tombado, se ele tivesse capotado com as rodas para cima, talvez a gente não estivesse falando aqui que ninguém ficou ferido, estivéssemos anunciando mortes, porque por mais que o volume de água não seja tão grande, mas poderia entrar no veículo e as pessoas, dependendo da posição que estivessem, não conseguisse sair. então a gente tem que pensar em resolver o problema, solucionar algo que esteja em andamento antes que os problemas aconteçam, Fernando. Porque será que a prefeitura de Matão ela não viu outras prioridades além da margem do córrego do Rio São Lourenço? Porque ali tem proteção e uma boa proteção. Olha como que está, por favor, isso, mantenha essa imagem, olha como que está a erosão, até quando isso vai continuar? Ou será que vão ficar dando desculpas? O prefeito que está aí está na quarta gestão e outros prefeitos também que passaram ficaram oito anos e ninguém fez nada. Agora a população de Araraquora vai ficar aceitando história de pandemia, pandemia de 2020. Até quando pandemia vai ser justificativa, Fernando Ferreira? Bom, Chico, vamos lá. Eu acredito que está muito ruim do jeito que está. Vocês estão usando uma frase, que é uma frase bonita, que é administrar e elencar prioridades, mas garantir segurança no trânsito também é uma prioridade. Eu acho que alguma coisa precisa ser feita. Eu acredito que existam pontos mais vulneráveis que precisariam de ter, vou dizer que uma obra, é uma obra cara, não há nem dúvida, talvez não dê para fazer tudo isso de uma maneira só, mas em alguns trechos onde, curvas, por exemplo, eu não sei se o carro que caiu foi num momento de curva ou então num cruzamento que está mais sujeito a esse tipo de ação. Então eu acredito que para começar seria importante que se fizesse uma revisão em toda a extensão da Via Expressa, esses pontos mais vulneráveis e nesses pontos mais vulneráveis, já que não dá para fazer e não há dinheiro disponível para fazer em toda a extensão, você garantisse um pouco mais de segurança ao motorista. Do jeito que está, eu acho que é muito ruim. Então já que não dá para fazer tudo, a gente pode começar a fazer por partes de uma maneira que não fique tão vulnerável a uma queda como essa. Outra coisa, Madalena, você citou as marginais em São Paulo. As marginais em São Paulo tem sim proteção, tem grade de proteção e tem também normalmente um tipo de uma mureta que protege para evitar que um carro consiga cair dentro do Rio Tietê, que aí é uma situação bastante complicada. Ali sim existe, é bem grande e há uma proteção. Aqui nós estamos mais vulneráveis a esse tipo de ação. Precisaria começar, mesmo que seja pequeno, em alguns trechos da Via Expressa.